Primeiro, quero dizer que a fé pode crescer. A Bíblia fala de uma grande fé e de pouca fé. Eu não quero ter pouca fé, eu quero ter uma fé grande. E sabe como sua fé pode crescer? A única maneira dela crescer é se você usá-la. Você tem que usar o que você tem, se quiser mais. Você investe o que você tem, e aquilo vai aumentar. E a fé é uma força que está dentro de você, mas ela tem que ser liberada. E você libera a sua fé, eu penso. Eu sei de três maneiras que você pode fazer isso. Orando, declarando e agindo. Quando você ora com fé, a Bíblia diz que é a fervorosa oração eficaz de um homem justo, ela vale muito. Quero lhe dizer algo, eu sou uma grande fã da oração. Eu não estou falando a respeito de necessariamente se trancar em quarto e, sabe, orar cinco, seis horas direto. Acho que precisamos orar durante todo o dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.